O que é o Vaqueiro? 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 Vem morar no mato E vem viver no meio do gato Eu tenho uma casinha no meio do campo Felicidade pra todo canto E lá não tem ninguém pra trabalhar Tem hora marcada pra gente se amar E volta, volta minha vaqueira, volta Volta minha vaqueira, volta Volta minha vaqueira, volta E volta, volta minha vaqueira, volta E volta minha vaqueira, volta E volta minha vaqueira, volta Vem morro do bóbeis Volta minha vaqueira, volta morro do bóbeis Eu tenho uma casinha no meio do campo Felicidade pra todo canto E lá não tem ninguém pra trabalhar Tem hora marcada pra gente se amar E volta, volta minha vaqueira, volta Volta minha vaqueira, volta Volta minha vaqueira, volta E volta, volta minha vaqueira, volta E volta minha vaqueira, volta E volta, volta minha vaqueira, volta E volta minha vaqueira, volta E volta minha vaqueira, volta Vem com o Rami Gomes Avisa que o cantor chega e vai pra nascer É na pegada do Piseira Jô E aí eu vacilei E o porquê nem sei Não tinha motivo Tu não perdoou Não tiro tua razão Tu tá sempre com razão E se tu acha melhor terminar Por mais que eu discorde eu vou me afastar Eu sei que tu não quer mais voltar Mas por favor se for pra me deixar Me deixa Oh me deixa Me deixa Me deixa na lista de espera Deixa eu ser teu caso reserva Me liga de noite Se não tiver ninguém pra chamar E me deixa na lista de espera Deixa eu ser teu caso reserva Só como a cuidar Cê sabe se for me chamar Eu vou virar titular Ai, ai, ai Ai, ai, ai Composição do meu amigo Nicolas Tábora Eu vou virar titular Ai, ai, ai Ai, ai, ai E aí eu vacilei E o porquê nem sei Não tinha motivo Tu não perdoou Não tiro tua razão Tu tá sempre com razão E se tu acha melhor terminar Por mais que eu discorde eu vou me afastar Eu sei que tu não quer mais voltar Mas por favor se for pra me deixar Me deixa Oh me deixa Me deixa na lista de espera Deixa eu ser teu caso reserva Me liga de noite Se não tiver ninguém pra chamar E me deixa na lista de espera Deixa eu ser teu caso reserva Deixa eu ser teu caso reserva Só toma cuidado Cê sabe se for me chamar Eu vou virar titular Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou virar titular Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou virar titular Eu vou virar titular Eu vou virar titular Falando que aprendeu Falando que aprendeu com o erro E que Não vai mais errar Não vou me iludir Eu não vou cair no teu parte novo Já fiz por muito tempo esse papel de povo Se tá achando isto, se enganou Tu ficou, foi pra trás Esse seu teatro todo Não me engana mais Não, não tenho mais condição Não te dou mais permissão Pra me fazer chorar E não, nunca mais vou permitir Que tenha força e time Pra depois me machucar Você não muda, não Você não muda, não Você não muda, não Mais uma dele Nicolás Tavra Sucesso da voz do Romulo Nomes Rd7CDs Não vou me iludir Eu não vou cair no teu parte novo Já fiz por muito tempo esse papel de povo Se tá achando isto, se enganou Tu ficou, foi pra trás Esse seu teatro todo Não me engana mais Não, não tem mais condição Não te dou mais permissão Pra me fazer chorar E não, nunca mais vou permitir Que tenha força e time Pra depois me machucar Você não muda, não Eu disse não Eu disse não Não tem mais condição Não te dou mais permissão Pra me fazer chorar Você não muda, não 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 Como é amor Eu vou sair na farra pela madrugada Só pra te mostrar que eu não dependo de você Então você me diz que se arrependeu Só que agora é tarde, eu falo pra valer Eu prometo que eu vou te esquecer Nem que seja a última coisa que eu vou fazer Olha ela me ligando pra saber aonde eu vou Já chega, não te devo explicação Você que me perdeu, agora quer saber? Escute bem o que eu vou te dizer Hoje eu vou sair, vou me divertir Vou pegar a primeira que aparecer Eu vou sair na farra pela madrugada Só pra te mostrar que eu não dependo de você Então você me diz que se arrependeu Mas agora é tarde, eu falo pra valer Eu prometo que eu vou te esquecer Nem que seja a última coisa que eu vou fazer Então você me diz que se arrependeu Mas agora é tarde, eu falo pra valer Eu prometo que eu vou te esquecer Nem que seja a última coisa que eu vou fazer Eu prometo que eu vou te esquecer RD7CDs Ah, tu não imagina a bagunça que tu fez em mim Não sai da minha lembrança a última vez que eu te vi É, tu tava tão linda, deu frio na barriga Com aquele olhar que tu me deu Tô feito na vida, se um dia for minha Se quiser vem logo, porque já sou seu Sou todo seu Sou todo seu Você é a minha exceção e eu não amo Ah, tu não imagina a bagunça que tu fez em mim Não sai da minha exceção e eu não amo Não sai da minha lembrança a última vez que eu te vi É, tu tava tão linda É, tu tava tão linda Você é a minha exceção Vem com o Roblo Gomes Vem com o Roblo Gomes RD7CDs Eu já cansei Eu já cansei de mentir pra mim mesmo Já cansei de sofrer em segredo Eu confesso Eu nunca te esqueci nem vou Eu já pensei em sair da cidade Já pensei em falar a verdade a você E te dizer como é que eu tô Tô no alto Tô no alto Tô carente Tô largado Tô doente De amor Insônia até tarde Tudo seria bem mais simples se não fosse Um detalhe É que eu perdi É que eu perdi você Mas eu não deixei te encontrar Pior que é bem fácil eu te achar Aqui no meu colchão aí complica pra seguir em frente É que eu perdi você Mas eu não deixei te encontrar E essa história de tu me deixar E não deixar a minha cama tá incoerente Existe eu e você Mas não existe a gente Eu já cansei de mentir pra mim mesmo Já cansei de sofrer em segredo Eu confesso Eu nunca te esqueci nem vou Eu já pensei em sair da cidade Já pensei em falar a verdade a você E te dizer como é que eu tô Tô no alto Tô carente Tô largado Tô doente De amor Insônia até tarde Tudo seria bem mais simples se não fosse Um detalhe É que eu perdi você Mas eu não deixei te encontrar Pior que é bem fácil eu te achar Pior que é bem fácil eu te achar Aqui no meu colchão aí complica pra seguir em frente É que eu perdi Existe eu e você Mas eu não deixei te encontrar E essa história de tu me deixar E não deixar a minha cama tá incoerente Existe eu e você Mas não existe a gente Olha que chama 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 as vaqueirinha Chama 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 as vaqueirinha Ou chama 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 as vaqueirinha Que hoje a noite tem piseira Eu vou cair na putaria Cadê meu inferno e o golte Zumbá cabeleireiro Tá comigo Nome de corte tom Bora meu patrão marim Bora meu patrão bote RD7CDs Olha que filho de matuto Vaqueiro da roça Corre vaquejada Que nós desenrola Lá na minha roça Toda noite tem piseiro Não precisa ser elite Pra cair no desmanteiro Hoje é sexta-feira Convida mulherada Pegue os cavalos Que comece a vaquejada Corró na nossa casa É no chão batido A poeira tá cobrindo Vaqueiro soltando grito Hoje é sexta-feira Convida mulherada Pegue os cavalos Que comece a vaquejada Corró na nossa casa É no chão batido A poeira tá cobrindo Vaqueiro soltando grito Chama 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 as vaqueirinha Chama 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 as vaqueirinha Ou chama 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 as vaqueirinha Que hoje a noite tem piseiro Eu vou cair na putaria Chama 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 as vaqueirinha Chama 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 as vaqueirinha Ou chama 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 as vaqueirinha Que hoje a noite tem piseiro Eu vou cair na putaria Vem pra cantar comigo Vem pra cá Vem pra cá meu amigo Tony Valdão O nome da pere é Romulo Gomes Deixa comigo Olha sou filho de Matuto Sou vaqueiro da roça Corre vaquejada Que nós desenrola Lá na minha roça Toda noite tem piseiro Não precisa ser elito Vai cair no desmatelo Hoje é sexta-feira Corrida mulherada Peguem os cavale Que comece a vaquejada Forró na nossa casa É no chão batido A poeira Levantando e vaqueiro Soltando o grito Hoje é sexta-feira Corrida mulherada Peguem os cavale Que comece a vaquejada Forró na nossa casa É no chão batido A poeira Levantando e vaqueiro Soltando o grito Chama, chama, chama as vaquerinhas Chama, chama, chama as vaquerinhas Chama, chama as vaquerinhas Chama, chama as vaquerinhas Chama, chama, chama as vaquerinhas Chama as vaquerinhas Que hoje à noite tem viseiro Eu vou cair na puta Obrigado meu amigo Tony Baldoque Tamo junto, meu raquer Vem com o Romulo Gomes, composição, chamas, vaqueirinha Eita, forrosão Deixa comigo, meu vaqueiro É um prazer imenso participar do seu CD Ô, musicão!